Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na feira de ouvintes e castrinhos de pesqueira, Pernambuco Deixa aquele joinha pra fortalecer o nosso trabalho e vamos aqui ao preço dos animais pra vocês Bom dia, Júnior! E aí, tudo bom? E aí, primeira? Beleza! A partir de quanto aqui, Júnior? A partir de 170 A partir de 170 já tem negócio aqui no curral, né? Tem negócio Tem quantas paridas? Quatro E as paridas, tá na média de quanto? 330 330 330 E ação boa, primeira qualidade aí É de confinamento ou de páscoa? Páscoa Páscoa? E as cabras? Essas cabras não é minha não Valeu, Júnior! Valeu, Júnior! Obrigado, Júnior! Tem um dia, Patrão Tem um pretinho De um treino E tem um prazer Que tem um treino Que tem um treino Que tem um treino Que tem um treino E o que tem um treino? Vivendo e achando bom Vivendo e achando bom e vendendo o V Tá a partir de quanta aqui? De 300 uma pela outra De 300 uma pela outra Não pode ser menos não É tudo de 300 para lá Tem quantas paridas? Quantas paridas? Paridas é 400 Tem duas paridas de 400 400 Que só tiver Na primeira corrida Levou uma queda Quase não se levanta Esse vermelhinho Com ela ali Ó coisada pra lá Demorou Ela se levanta lá Boa feira Correndo pra lá Coisada lá e ele esticado Bom dia Marco Bom dia É o Marco da Caçamba É E as coisa boa? Boa E aí patrão tudo boa? Foi 200 Ô Marco da a partir de quanto aqui? Só tem uma fazenda ali ali Essa parede Quanto é essa daqui? Quanto é essa? Isso é 500 É mãe e filho E aqui? 300 100 E essas outras? Tá vendido Vendeu na média de quanto? 400 400 Valeu chefia Bom dia Patrão Tudo bom? Tá a partir de quanto aqui no curral? Só tá olhando né? Só tá olhando né? Deu a saída né? Foi rapaz que chegou aqui depois e saiu Beleza Valeu obrigado Os coro é tu compra ou não? Não cara oi Oi? O cara oi Quanto o coro? Não sei Não sabe não né? Valeu Valeu Vem Não sei Vem Nessa semana eu vou trazer também chefe Não sei Bom dia chefe bom dia patrão, tudo bom, quanto é essa ovelha? foi 300 contos, comprou para criar ou para matar? bom dia chefe, tudo bom, quanto está essa aparelhinha? 370, duas femezinhas, um casal valeu chefe, obrigado, bom dia patrão, tudo bom, quanto aparelhinha aqui? eu vendi amigo, vendi por 700, 700, mais de 30 bom dia chefe, tudo bom, a partir de quanto aqui? a partir de 150, 700, para vender logo, vendi ligeiro, pedir muito preço e demorar para vender é, tem quase chegado nos acordos né? valeu chefe, boa feira bom dia chefe, tudo bom? dia feira boa? mais ou menos mais ou menos né? chovendo né? é é tá a partir de quanto aqui todas as criações? 600 600 as duas tá para essa não? é para 500 não é de compra é de compra não e essa? é um bote 400 nós queremos quantos quilos nele? ele tem registro tem registro tem registro qual a raça dele? ele no bielo ele no bielo né? valeu patrão, boa feira bom dia chefe bom dia chefe tudo bom? tudo bom tá a partir de quanto hoje aqui? a partir de 250 a partir de 250 uma média de quantos quilos aqui? uma média de quantos quilos aqui? uma rouba mais ou menos uma rouba né? 15 quilos valeu chefia valeu cara valeu valeu bom dia chefe tudo bom? tudo bom amigo tá quanto essa? é 350 350 é o que é o burreiro? o burreiro é 350 tá pra ela não? o burreiro é a burreira tá? tá pra aí é é agora é coisa linda é bonito conta essa cabrita senhor conta essa cabrita ela tá enxertada ou não? não tem enxertadora não conta essa cabrita sua conta a cabra é é e chefe qual o valor da cabrita? vende por 280 a cabrita vende por 280 e vende por 250 e vende por 250 e vende por 250 é o preço só 330 bom dia patrão tudo bom? tudo bom? tá quanto essa cabrita? é um burrico é um burrico né? quanto ele? eu tô pedindo pra vendeiro a 170 reais 170 né? e aí chefe tudo bom? quanto tá a parede aqui? só barato só bolo 150 a parede 250 a parede né? vai dar pra comer precisando de um pasto bom né? é e aqui são teus também não? é não não né? é não valeu chefia valeu patrão ali é de quem? ali é do outro rapaz mas também não tá não né? não ele tá não não ele tá não 8 dias tem um monte da porra 8 dias tem um monte de nada eu vim mais pra aceitar daqui eu tava indo pra salgueiro aaaah e a feira tá boa hoje? mais ou menos né? acho 8 dias deu troço sabe? deu muito animado né? ligi mas dá uns 3 tanto desse hoje tem pouco hoje tem mais pouco hoje valeu chefe valeu valeu olha o tamanho dela quanta tá aqui? muito boa é minha a partir de quanta tá aqui? 250 250 né? é isso valeu chefe é seu aqui é patrão? é não é não né? é do menino é seu aqui é? é não olha aí né? Então pessoal, estamos finalizando mais um vídeo aqui na feira de ovinos e caprinhos de pesqueira Deu relativamente com os animais hoje Como o senhor acabou de dizer ali, mas é assim mesmo Só a partir de quantos aqui? Sai e foi compra Só a partir de quantos aqui? A cara morreu Agora é para nós que vem com ela na feira É para calcar a ficha